O fraco pagamento de receitas fiscais por parte de vendedores de telemóveis está a preocupar a edilidade que neste momento estuda mecanismos para combater de forma enérgica o fenômeno de fuga ao fisco. Os comerciantes informais desonestos lhe debriam os fiscais do Conselho Municipal de Climano sob o protesto de não terem vendido nada durante o dia, outros fecham as bancas quando se apercebem da chegada de fiscais, outros ainda fingem que não abriram as suas bancas durante o dia, quando na verdade pretendem fugir do pagamento das taxas fiscais obrigatórias no valor de 10 meticais diários. O vereador para a área de atividades econômicas no município de Climano, Celestino Ginote, foi verificar de perto a onda de fuga ao fisco e apelou aos vendedores de telemóveis auriculares e derribados a pagarem as taxas. Primeiro, nós com a tampa mundial dialogamos com eles a explicar aquilo que é a essência de vendas onde estão a fazer os seus negócios, que não é real, é um passeio, o passeio que eu conheço é para o município poder andar e eles ocuparam mesmo. Esse não tem falta de espaço onde podem ocupar, o mercado central tem espaço conveniente para eles poderem vender, temos o mercado da faixa. Este é um total de 220 vendedores de assessores de cliente. Neste valor, neste número que acabei de me referir, somente a receita que sai pelas taxas diárias da atividade que eles fizeram tem 50 militares. Nós também estamos um pouco indignados. O número é maior, mas o fiscal quando passa no local simplesmente opta a dizer que o dono deixa a mesa não estar, que não deixa a mesa sair, que foi almoçar. Simplesmente optam nisso. O fiscal nem pode fazer nada. Há aqueles outros também que optam sem sair e incentivam os outros que devem contribuir com as taxas. O mesmo passeio que eles querem ver limpo, varido, é o trabalho, é o dinheiro que eles contribuam para a receita. É isto que nós limparmos pela cidade. Então, convidamos a todos que contribuam com as taxas e nós também para podermos limparmos a cidade.